Mas minha mãe, eu me emociono muito quando eu falo nela. De uma mulher muito batalhadora. Me sinto feliz de ter duas mães. Eu trato ela como onde chega, todo mundo diz, é tua mãe. Às vezes eu digo, a primeira resposta que eu falo é minha mãe. Mas depois eu falo, não, não é minha mãe, não, é minha irmã. Eu considero a Dona Maria como minha segunda mãe. Realmente a gente se parece, querendo ou não, a gente se parece com a convivência. A relação com a minha mãe é uma das melhores possíveis, graças a Deus. Eu sou filha única, é uma relação de muito amor, muito companheirismo, principalmente agora que eu fui mãe. Realmente, mãe, a gente muda totalmente. A gente não é mais aquela pessoa quando não tem um filho. Meus filhos, para mim, são a bênção de Deus. Meus filhos, todos eles me respeitam muito bem. Até Danilo, um dia desse, disse, manhã, a senhora é o grande amor da minha vida. Eu disse, não precisa você falar. Porque eu sei que vocês são o grande amor da minha vida. São minhas duas jaias raras, já disse a ele já. São minhas duas pedras preciosas. Que ela se espelhe na avó dela e em mim também. Que ela lute pelo que ela deseja. E que eu vou estar aqui para o que ela precisar, para o que ela quiser ser. Todos os dias eu mostro a ele que a vida não é fácil. Mas eu não... Tô sem medo. Não, não, não. Tchau, não.